O setor de eletrônicos está preocupado com o fim da tomada de três pinos. Marcelo Matos. O governo federal pretende rever a adoção da tomada de três pinos no Brasil. O fio terra nos plugues virou padrão nos eletrodomésticos. O gerente de tecnologia e política industrial da Bini, Israel Gurati, avalia que o modelo traz segurança aos consumidores. O terceiro pino de conexão do aparelho ao fio terra, que elimina o risco de choque elétrico por parte do usuário. O segundo motivo é o formato, que evita choques elétricos, principalmente pelas crianças. E assim, preservando a segurança do usuário, tanto adultos como crianças. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica sustenta que houve diminuição nos acidentes fatais com choques elétricos. Nos dez anos anteriores à implantação do padrão, a média de acidentes fatais de origem com choque elétrico era por volta de mil e quinhentos por ano. Hoje, esse número é decrescente da ordem de seiscentos acidentes por ano. A lei em vigor de dois mil e nove determina que todas as novas edificações possuem um sistema de aterramento. Hoje, não há um padrão internacional estabelecido e o brasileiro foi desenvolvido no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas.